E das melhores músicas que passaram pelo Primo Programa realmente incrível, mas obtuso Durante todo o ano de 2011 Tivemos grandes convidados e grandes momentos musicais O Best Of disso tudo reunido numa horinha Para ouvir-se a seguir aqui na Rádio Comercial Eu sou Vasco Palmarino, desejo-lhe uma ótima noite e bom ano novo Rádio Comercial, a melhor música de 2000 em diante Eu sou Vasco Palmarino, tenho dias amanhã Abram, façam o primeiro recurso de uma solução de poupança 10 Júnior com 100 euros